Olá, rapaziada! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay, beleza? Hoje o vídeo é de FIFA 2019. Nosso queridíssimo modo carreira com a Internazionale está de volta. Então, antes da gente já ir para o vídeo, você já sabe, né, meu irmão? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos aí nas redes sociais, no WhatsApp, manda para todo mundo, vem conferir aí o nosso terceiro episódio com a Inter, beleza? E se você quiser trocar ideia comigo, rapaz, me adiciona lá nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, eu tenho as três, estão aí na descrição os links para você me seguir lá, beleza? Então, bora lá para o nosso modo carreira, vamos ver aqui como é que está, rapaziada. É o seguinte, molecada, já para começar aqui, vamos lá para o nosso... Opa, errei aqui. Vamos lá para as transferências, central de transferências. Eu vou mostrar para vocês aqui quem foi que nós colocamos a mais aqui também. Ó, o Clybert ainda não veio o relatório do Olheiro, tá? A gente está aguardando aí o jogador ponta esquerda e ponta direita da Roma. A gente ainda não tem informações sobre ele, beleza? Colocamos aqui também, ó, lateral esquerdo, o Nicolas Tagliafico, o argentino de 25 anos. Joga na lateral esquerda e joga de zagueiro. É uma boa opção também, é o jogador do Ajax, hein, rapaziada? Então, a gente mandou aqui o Olheiro buscar a papelada lá, dar uma sondada no jogador para a gente ver se a gente consegue alguma informação, valores e tudo mais, ver se a gente consegue a contratação. Temos aqui também, rapaziada, aqui, ó, o Fernand Mendy, beleza? Ó, ele é o francês lateral esquerdo de 23 anos, foi outra indicação de vocês aí. Eu também coloquei aqui na lista para ver aí o que o Olheiro vai trazer aí para a gente ver valores e tudo mais. Temos também aqui o Sancho, rapaziada, meia esquerda e ponta esquerda do Borussia. Ele é inglês, tem 18 aninhos, cara. Vamos ver aí o que esse jogador tem a nos oferecer, principalmente o valor que vocês sabem. Teve uma pessoa aí que falou, alguns jogadores aí, cara, mas... Pediram também, rapaziada, para a gente colocar aqui, ó, o Verratti, entre outros. Eu só coloquei o Verratti aqui para mostrar para vocês o seguinte. Olha ali, o valor de mercado dele é 55 milhões, rapaziada. Salário mensal, salário semanal, 130 mil. Mano, a gente não tem nem 20 milhões, como que a gente vai contratar um jogador de 55 milhões? Não dá, né? Não dá. E por último, temos aqui mais uma indicação de vocês aqui. É o atacante argentino, rapaziada, Giovanni Simeone. É o seguinte, eu acho uma boa contratação também, porém, eu acho que de atacante a gente está bem, cara. Pelo menos para esse início de temporada. Depois, o mercado abre de novo na metade do ano aí, sei lá, se a gente conseguir ganhar alguma coisa, levantar uma grana, vender jogador. De repente, dá para a gente trazer um outro reforço legal aí. Eu acho, eu acho, meio que besteira a gente contratar mais atacantes, sendo que a gente tem aí bons atacantes no time, né? Para mim, aqui, a contratação mais bacana aqui seria na lateral esquerda, onde é um setor ali que a gente está meio fraco. Vou mostrar aqui para vocês, vamos lá para o elenco. Olha lá, está assim porque está de... Então, eu vou mostrar aqui o elenco para vocês, olha lá. A gente tem na lateral esquerda o Asamoa, rapaziada. E a gente não tem um jogador bom para substituir com ele ali quando ele estiver cansado. Tem o de Ambrósio, mas é 76 de over. Então, de repente, cara, a gente consegue algum outro jogador aí para fazer essa troca de jogadores aí ser mais bacana, né? O Asamoa, ele joga para caramba, gosto muito dele. Mas fazer uma troca de jogadores aí também seria legal, que nem a gente vem fazendo aí. Que a gente tem aqui, olha, o Keita Baldé. Tem o Politano, que a gente coloca ali o Pulisic no lugar. Tem, olha, o Valeiro para colocar na meia. Então, a gente tem jogadores de rodízio. Aqui na lateral esquerda, é um setor mais fraco do nosso time, né? Então, de repente, contratar um lateral esquerdo, eu acho que seria a melhor opção. Eu comentei no outro vídeo também, a respeito do zagueiro, que o Miranda está ficando velho. Para vocês darem nomes e tudo mais, para a gente pensar isso no futuro, tá? Obviamente que eu não ia vender o Miranda. O Miranda, ele é ídolo do time. O cara é mito. Eu, particularmente, o cara, gosto para caramba do futebol do Miranda. Então, obviamente que eu não venderia um dos melhores jogadores do nosso time. Mas, mesmo assim, vão deixando o nome de zagueiro aí, para a gente ir se preparando para uma futura contratação. Pois o Miranda está velho, beleza? Rapaziada, o Chelsea nos mandou aqui, olha, 26 milhões e 500 no João Mário. O jogador vale aí entre 28 e 41 e 700. Só que é o seguinte, ele é 81 de over, 25 anos, joga na meia, na ponta, no meio campo, meio direita. Mano, eu não vou me desfazer do João Mário, ele vai ficar no time. Então, eu vou recusar a oferta, tá bem? Mais um dia de treino aqui no CT da Inter. E temos aí, ó, CACDD. Foi bem meia boca, né? Foi bem mais ou menos. Quem mandou bem aí foi o Mitopulicite. E chegaram aí os relatórios do Olheiro, rapaziada. Vamos começar aqui pelo Simeone. Vamos ver aqui, ó. Ele tem ali um over de 78, 23 anos. Ele vale aí, o valor de mercado dele aí é de 15 milhões. Tem um salário semanal aí de 53 mil e não possui muita recisória. O que eu quero ver aqui é o Mendy, velho. O Mendy e o Tagliafico. Os dois aqui me interessam muito. Olha aqui, a gente tem o Mendy, 23 anos. 13 mil é o valor dele. Aproximado aí de mercado. Salário de 46,5 sem multa recisória. É um jogador que me interessa muito, molecada. E temos aqui também o Tagliafico. Também me interessa bastante. Porque ele tem um over a mais. Porém, ele tem 25 anos. E entre os dois, molecada, vamos lá. A gente tem um aqui, ó. O Tagliafico, ele tem 79 de over. E o Mendy, ele tem 78. Porém, o Tagliafico é dois anos mais velho. Ele tem três estrelas de finta. Duas estrelas na perna ruim. Agora, saca só o Mendy. É um jogador muito mais completo. Dois anos mais novo. Um só de over. Ou seja, pode evoluir mais. Só que finta, perna ruim. As capacidades dele aqui são bem melhores. São bem melhores do que a do Tagliafico. Então, é o seguinte. Eu vou tentar contratar o Mendy aqui para o time, beleza? Estamos recebendo aqui os representantes aqui do Leon para a gente tentar contratar aqui o Mendy, beleza? Então, é o seguinte. Ele vale 13 mil. Obviamente, vão pedir mais do que isso. E eu vou tentar ofertar o Borja Valeiro aqui para ver se a gente consegue diminuir. Já que o nosso orçamento é de R$13.700,00, a gente não vai ter o valor que eles querem aí. Eles vão pedir aí para comprar o Mendy. Então, vamos ver se a gente consegue uma troca entre os jogadores aí. Beleza, eles aceitam o Borja. Só que eles estão pedindo ainda uma volta ali, ó. De R$14.225.000 e, obviamente, a gente não tem essa grana. Então, vamos mandar aqui uma contra-oferta. Vamos ajustar o valor aqui, ó. Para R$11.000. R$11.245.000. Vamos ver aqui o que eles nos falam. Aí, rapaziada. Estão de acordo. A gente conseguiu dar o primeiro passo aí. O Mendy está vindo. Está quase aí. Está quase aí. Está vindo aí para reforçar o time, hein? Então, vamos receber o jogador aí em nosso escritório, rapaziada. Vamos ver aí se a gente consegue chegar em um acordo legal com ele aí. Ele ganha um salário aí de R$46.500,00, molecada. Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa situação aqui. Vamos lá. Então, vamos propor a função de importante aqui do time. Ele não vai ser titular. Ótimo. É isso que ele queria. Muito bem. Está aceito. Isso é uma maravilha. Ele está pedindo aqui, rapaziada, um contrato de 4 anos. Beleza. Vou aceitar. 4 anos. Tudo bem. O cara é novo. Muito bom. 4 anos está aceito. Desconsiderar. Vamos desconsiderar a multa recisória aí. Vamos ver agora aqui o salário. Ele ganha, então, R$46.500,00. E eu vou jogar aqui, ó, R$55,00, rapaziada. Vamos ver se ele vai aceitar aí os R$55.000,00 aí. É um salário aí quase de R$10.000,00 a mais do que ele ganha, né, rapaziada? Então, vamos lá. Vamos lá que você vai aceitar, né, meu irmão? É uma proposta justa. Meu cliente está satisfeito. E é isso aí, molecada. Sugestão de vocês, lateral esquerdo novo no time da Internazionale. Rapaziada, recebemos duas propostas aqui. Uma pelo Gagliardini, que eu não aceitei aqui. Na verdade, ela até expirou. Eu não mostrei para vocês aqui no vídeo anterior. E agora, temos agora mais uma proposta aqui. Rapaziada, é o seguinte. Recebemos mais duas propostas aí. Uma pelo Gagliardini, que eu não aceitei aqui. Deixa quieta essa parada aqui. Ele vai ficar no time. 24 anos, 78 de over. Joga na nossa meia aí. Vai ficar no time. E o Randonovic também, rapaziada. Temos aqui uma oferta do Manchester City de R$29.000,00. Mas ele é o nosso goleirão titular. Por enquanto, a gente não vai contratar nenhum goleiro. Então, eu vou recusar a oferta, porque ele vai ficar no time, beleza? Recebemos aqui mais uma proposta do Huddersfield Town, rapaziada. Eles estão oferecendo aqui uma grana. De R$18.500.000,00. E o Antônio Candreva é o seguinte, rapaziada. Ele não está nem no banco. Ele está nos não relacionados. Ele é um over de 80, que é um over bom. Mas ele é velhinho ali. Não velhinho, né? Mas ele está com 31 anos. É um jogador que já não evolui mais. Na nossa meia, a gente tem jogadores ali que podem ser feita ali a substituição. Pode ser feito o Rodízio. Sem contar que a gente também tem o Keita Baldeck. Que joga na mesma posição. Então, é o seguinte, eu vou vendê-lo e vou tentar. Vamos tentar aqui negociar. Vamos tentar segurar uma grana a mais aqui dos R$18.500.000,00 que eles estão oferecendo. Vamos receber aí o representante dos Huddersfield Town aqui no nosso escritório. Olha as camisetas ali. Olha a camiseta do Skriniar ali. Bonitaça, pendurada na parede. E vamos lá. Eu vou tentar arrancar aqui, rapaziada. Eu vou tentar arrancar R$20.000.000,00 aqui. Vamos ver aqui o que eles vão falar aqui desses R$20.000.000,00 aqui. Não queremos que a negociação fracasse. Estamos dispostos a pagar o valor de R$20.000,00 que você está pedindo. Maravilha. Nossos cofres vão ficar um pouquinho. Vamos ver se ele vai aceitar a proposta também. Agora eles têm que conversar com o Candreva lá. e ver se acerta com ele. Mas se depender de nós, ele vai deixar o time aí. A gente vai ficar com os cofres um pouquinho mais gordos aí. Para a próxima janela de transferência. A gente tentar contratar aí um jogador de peso, beleza? Mais uma semaninha de teneno aqui na Internacional. Pô, Mendy, você começou mal, hein, velho? O primeiro treino seu aqui. Você mostra essa boa vontade aí. Tira um F, cara. Sacanagem, irmão. É isso aí, molecada. Foi concretizada. Antônio Candreva foi vendido para o Huddersfield Town, beleza? O valor aí foi de R$20.000,00 e a diretoria adicionou R$16.500,00 no orçamento de transferências do nosso time aí, beleza? Então, beleza, rapaziada. Vamos jogar a nossa primeira partida pela Série Atinho. O jogo aí contra o Sassuolo, rapaziada. Eles vão jogar aí com a camisa número 1, verde e preta. E nós vamos aí com a camisa de número 2, a branquinha aí, beleza? Eu vou deixar o time do jeito que tá. Vou colocar... Não, não vou colocar... Não, vou estrear, vou estrear. Vou colocar aqui. Vamos colocar o Mendy para começar jogando. Vamos dar essa chance para ele. E vou colocar o Keita Baldé aqui, ó. Na meia direita aqui, beleza? Vamos deixar o Keita Baldé começar jogando e o Mendy também. Beleza? A escalação vai ser essa. Então, bora lá, ó. Lendário, 5 minutos. O tempo está fechado. O cara ruim está aqui na cadeira. Bora para a partida. O time entra em campo pela primeira vez no campeonato. Esse negócio de nervosismo da estreia existe mesmo ao doido. Isso é uma curada para a divisão perdida. Todos os gols. Tinha que a palavra é nervosismo. É isso aí, molecada. Vamos cortar aqui a entrada dos jogadores aqui. Estão em campo. Vamos começar o nosso primeiro jogo aqui. E vamos tentar aí a nossa primeira vitória no campeonato. Ai, molecada. Tem espaço. Defesaça. Ah, o Boga bateu com o gol, molecada. Olha lá. Golou, quem, Boga. Quase tomamos um gol do Boga. Ô, Bogninha, viu? Olha a bola na área. Quem sai? Sai de soco, goleiro. Tira de lá do jeito que deu. A bola está perigosa aqui na frente. Vamos pegar essa bola, molecada. Vamos tirar daí. Tira, tira, tira. Ai, caraca. Vamos tirar, tirar, tirar. Isso. E agora? E agora? Vai, Icardi. Tá sozinho, meu. Não é sozinho. Embaçou, hein? Olha lá. Olha o que Itabaldé subiu. Hum, que bolão do Icardi para o Itabaldé, meus amigos. Vai, Itabaldé. Vai, 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 meu irmão. Bate, 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 bate. Mulo do céu. Olha lá. Partiu bonito. Deixou a marcação para trás ali, ó. A galera vinha chegando. Ele bateu bonito na gaveta. E quem acordou a coruja, fomos nós, né, rapaziada? Olha que paulada do Icardi, mano. É isso aí. É 1x0 para a Internacional. Nossa senhora. Que roubada. Olha o bolão para o Icardi. Olha, bateu na trave. Não acredito, Icardi, que você perdeu esse gol, cara. Mano, você estava sozinho. Frente a frente. Olha a jogada, cara. Como que ele perdeu esse gol? Icardi, meu irmão. Final de primeiro tempo, rapaziada. 1x0. Era para estar 2x0. Mas o Icardi fez o favor de dar uma carimbada na trave e não fazer o gol frente a frente com o goleiro. Vamos levando aí um resultado positivo para o vestiário aí. Mas seria bom se tivesse feito o segundo, né? Com calma. Olha quem está lá no meio. É o Icardi. Vai, meu irmão. Putz, o cara não passou. O cara ficou me olhando. Olha o Naingolã. Olha o Naingolã. Continua. Não para não, velho. Nossa, que bolão. Vai, Icardi. Vai, Icardi. Nossa, você perdeu mais um, velho. Você está maluco, Icardi. Pô, mano. Olha a bola. Com o Naingolã. Vai sobrar. Nossa, Icardi. Pelo menos assim, né, mano? Pelo menos assim saiu o gol do Icardi. Você é louco, cara. É teste para cardíaco, molecada. Que isso, rapaziada. A jogada ali. Naingolã bateu prensado. Sobrou muito para o Icardi. Quase que ele erra ainda, hein? Vamos ver aqui de novo, ó. Naingolã bateu na cabeça do jogador. Olha, mano. Quase que o Icardi perdeu esse gol, velho. Meu Deus, Icardi do céu. Olha, ele bateu bonito, cara. Foi lá no cantinho. Mas eu confesso que eu pensei que a bola ia sair. 2x0, molecada. Que excelente resultado, hein? Olha o Balder. Pode ser a última jogada. Nossa, ele descolou um lançamento lindo para o Naingolã. Lindo. Naingolã chegou batendo para o gol. O laço que ele fez. Chegou, dominou. Cara, que é a segunda bola que o Naingolã pega na frente. Ele sempre vai dominar e ele dá uma parada na velocidade. Ele não é tão bom para dominar rápido, não. Mas ainda bem que ele é bom de finalização. O zagueiro estava chegando. Ele conseguiu meter essa bola para o fundo do gol. É 3x0 na Naingolã neles. Olha o Ninja aí, ó. Ele vai dominar. Ele dá uma parada, mano. Você viu como o marcador chegou em cima aí. Ainda bem que deu tempo de chutar para o fundo do gol. Nossa, mas foi bugado, hein? A perna dele passou por dentro da outra perna. Mas maravilha. Ainda bem que foi bugado. E foi bugado para a Internacional dessa vez, né? E vem o Mendy com a bola. Vou falar uma coisa para vocês, hein, rapaziada? Esse Mendy joga muito, molecada. Joga demais. Olha aí a bola cruzada na área. Hum, vai sobrar aqui. Vai... Nossa, mano. Puts. Quase que eu roubo a bola de novo ali na saída. Final de jogo, rapaziada. É 3x0 para a Inter, rapaziada. Olha que maravilha. Fiquei um jogo sem tomar nenhum gol aí. Mas é tempo que isso não acontecia aqui no lendário. Vocês estão ligados, né? Cara ruim aqui. O cara não joga no lendário. Está jogando para vocês aqui. Eu estou pegando a manha. Vagarzinho. Estou melhorando, estou melhorando. E isso é um bom sinal. 3x0. Olha o Boga indo embora ali. Miranda. 3x0 para a Inter aí. Maravilha. Que resultado sensacional. O jogador da partida não podia ter sido diferente. Foi o Keital Balder. Jogou para caramba, mano. O cara jogou demais. Isso é mito. Mito. Então vamos aí para mais uma semaninha de treinos aqui. Ah, Mendy. Ah, você ficou com medo quando eu falei para você ficar esperto, né? Rapaz, mandou bem aí. E tirou um A aí junto com o Pulisic, que tirou um B aí. Pulisic mito. Rapaziada, é o seguinte. Então com as vendas dos nossos jogadores aí, sobrou uma verba aí de 45 milhões e meio. Agora é o seguinte. Eu posso muito bem continuar o vídeo e fazer mais um jogo como de praxe, mas eu vou terminar o vídeo por aqui porque eu preciso da opinião de vocês. O que vocês querem que a gente faça com essa verba? Vocês acham melhor a gente guardar aí para fazer mais uma contratação de peso aí, ou uma contratação de peso no meio da temporada, quando a janela se abrir novamente? Ou vocês preferem que tragamos mais um jogador para o nosso modo carreira já? Então a gente tem aí, ó, 45 milhões de orçamento para poder fazer contratações. Verba de transferência, 45 milhões e 502. Então dá para jogar, dá para trazer, né? Dá para jogar? Dá para jogar. Mas dá para trazer aí um jogador bacana, dá para trazer um jogador de peso aí. E eu quero saber de vocês, analisando o nosso time. Vamos analisar o time junto? Vamos analisar todo mundo junto aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Vamos entrar aqui no elenco. Vamos lá, eu não vou nem adiantar a partida, isso aqui está logo após o jogo, por isso que os jogadores estão cansados, tá? Então vamos lá. A gente tem aí o Icardi e o Lautauro Martínez. Depois a gente pode até, de repente, mudar essa formação, encaixar os dois no time aí também, não sei. Vamos ver. Vamos analisar o time. A gente tem atacante, os nossos meia direita e meia esquerda, ou os pontas, são bons. Naingolã, no meio, seria legal. A gente tem aqui, para substituir o Naingolã, na meia, a gente tem aqui também, ó, o João Mário. É 81, é um jogador bom para caramba também, mas a gente podia até trazer mais um jogador. Mais um meia para substituir ali o Naingolã e fazer o rodízio quando for preciso. De volante a gente também está legal. O Asamoa está ali na lateral esquerda, o Mendy entrou, jogou excepcionalmente bem. Então, a gente precisa de um goleiro, talvez, né? O nosso goleiro aí, ele está mais velho já. Se caso ele se machucar, o goleiro que a gente tem em reserva aqui é o Padelli 74. Depois, fora isso, vai o Berne aqui para 64. Então, de repente, a gente pode trazer um goleiro também. Mas eu quero saber de vocês. O que a gente faz com a verba e quem que a gente traz? Então, corre já, deixa já nesse comentário para mim gravar esse vídeo amanhã, tá? Eu preciso já gravar amanhã para tacar para vocês aí. Hoje é dia 17. Então, esse vídeo aqui vocês vão estar assistindo dia 18. Eu estou gravando agora à noite, que eu saí do trampo. E estou gravando aqui. Ele vai ao ar aqui no dia 18. Então, no dia 19, eu preciso trazer aqui para vocês o modo carreira já com outro jogador contratado aqui. Para a gente já contratar um outro jogador, beleza? Ou não. Ou guardar essa grana aí para uma contratação de peso no futuro aí, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E compartilha com todos os amigos, rapaziada. Pergunta para os seus amigos aí também o que a gente deve fazer. Vocês estão ligados que vocês estão participando mais do que nunca do nosso modo carreira. Todos os jogadores que eu contratei foram indicação de vocês. Obviamente, são 5 mil inscritos. Eu não vou conseguir contratar todo mundo. Cada um pede um jogador. Mas dentro das possibilidades do time, dentro do que a gente achar aqui, a gente vai contratar sempre com o feedback de vocês, beleza? Então, joga aí comigo e fala aí quem que a gente tem que trazer ou se a gente tem que segurar essa grana aí por meio da temporada, beleza? Muito obrigado a você que assistiu aí até o finalzinho. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus